E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Trissul. Você vai ver agora o passo a passo da execução do forro de gesso acartonado. Para começar, você vai precisar dos seguintes materiais e equipamentos necessários. Legenda Adriana Zanotto Agora, mãos à obra! Para iniciar as atividades, o local deve estar limpo, o piso cerâmico deve estar protegido com plástico bolha ou papelão. As instalações elétricas, hidráulicas e exaustão devem estar finalizadas, fixadas e conferidas. E a hipermeabilização do piso do andar superior deve estar pronta e testada. Em ambientes onde as paredes forem revestidas com azulejo, o mesmo deve estar finalizado e rejuntado antes da aplicação do forro. É importante que a última fiada de azulejo esteja perfeitamente nivelada, garantindo um bom acabamento com as placas de gesso. É importante que o revestimento em argamassa avance verticalmente no mínimo 10 cm em relação à cota prevista para o forro acabado. Marque o nível no forro nas paredes por todo o perímetro com o nível de mangueira ou nível laser. Marque no teto os eixos dos perfis ou tabicas e os pontos de fixação do arame, não devendo ultrapassar 60 cm entre os eixos e 1 m entre o arame. Prenda as cantoneiras ou as tabicas no encontro do forro com a parede, em todo o perímetro com o espaçamento máximo de 60 cm para cada parafuso. Firme o arame no teto com o rebite e coloque os suportes niveladores já posicionados e nivelados para encaixe dos perfis. Deixar o desconto da placa para a posterior fixação da mesma, a fim de ficar com a altura acabada de projeto. Assim que o sistema estiver posicionado, trave os suportes. Posicione as placas de gesso acartonado perpendicular aos perfis e parafusar, iniciando pelo canto que se encontra encostado na parede. As placas devem ser parafusadas com parafusadeira a 1 cm da extremidade da borda e com espaçamento entre os parafusos de no máximo 30 cm. É importante utilizar o laser na etapa de nivelamento das placas. Em seguida, passe os cabos de alimentação das luminárias através do forro, de acordo com um projeto específico de luminotécnica ou conforme definido pelo arquiteto. Depois de colocar todas as placas e fechar completamente o forro, aplique a fita de poliéster. Utilizando a espátula, recubra a fita com massa de acabamento, assim como os parafusos de fixação. Após a secagem, aplique a segunda camada de massa com uma desempenadeira com um acabamento de 2 a 5 cm mais largo que a camada anterior. Se necessário, aplicar nova camada, alargando sempre a faixa de aplicação. Cuidado para que não permaneça o excesso de massa. A superfície deve ficar com o aspecto de trabalho acabado. É importante garantir na conferência a alocação do ponto de elétrica, a altura, o nivelamento e a planicidade do forro. Espero que tenha gostado do passo a passo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho